O jornal agora é sério, quer saber da minha vida? Vai na Macumba Diretamente da cidade de Salvador, olha o farol da Barra aí meu pai Tô aqui na minha terra, ali tá o mar né? Olha o mar ali O farol aqui, tô aqui em casa, tô na minha terra né? Hoje tá acontecendo aqui em frente ao farol da Barra A Feira da Gastronomia, olha só Mais conhecida como a Feira da Cidade Vem comigo e dá um gás aí no volume e sinta o clima Aqui é a baianidade na cor meu nego Aqui é Bahia meu pai Vamos Bahia porra O barrio singe a me O barrio songa loé O barrio singe a me O barrio songa loé Doe Dar Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal